Música Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio por braça Parecia um pesadelo viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa Que saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Com o teu amor assim E mas nunca Visto o meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feio por braços Parecia um pesadelo O meu coração queimava feio por braços Que saudade toda noite eu chorava feio por braços Visto o meu coração queimava feio por braços O meu coração queimava feio por braços Visto o meu coração queimava feio por braços Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amansa E quando me amansa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Mostra os copos suados de tantos vezes Enrospe em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Emburda da presa Que morde fé e ataque agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro O escuro do amor em frases e sussurros 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 Minha vida vazia, viva esperando você. Minha vida vazia, viva esperando você. Eu não sei, não sei se posso aguentar te ver com outra pessoa, beijando outra boca e não chorar, e não chorar. O que você se põe e me deixou assim, perdido e agora vai cuidar de mim. Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer, ainda te amo e não vivo sem você. Ainda te amo e não vivo sem você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade que sinto por você. Eu não sei, não sei se posso aguentar te ver com outra pessoa, beijando outra boca e não chorar. Por que você se põe e me deixou assim, perdido e agora vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer, ainda te amo e não vivo sem você. 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 Tô bebendo, mas que eu falo mesmo, tento esquecer, mas não deixei. O desgrameira que me arrebenta. Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço. Pobre inocente, tão inocente. e não morrendo umwnie descer tá acertando transe Then hard-S啦 as minhas, Ai 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 desce outra pra um vagabundo Muita uma na hora recrete feito um cão sem canso Feito um cão sem canso Aí ai 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 tesbranta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão Dação, bebe essa comigo, saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez em pedo ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô olhando feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrangenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão Dação, bebe essa comigo, saideira da solidão Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez, a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez, vem me entregar seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez, a primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço Me perdi de amor, eu senti você no ar em meus braços Não consigo esquecer essa emoção De uma vez, vem me entregar seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor, vê se não some Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre o seu homem Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus Sem ter a luz nos olhos teus Pra iluminar o meu caminho O que vou fazer da minha vida sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem os seus Quando o corpo meu sentir a sua falta E vou dizer pro coração se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade Diga o que é que eu vou fazer depois da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz O que é que eu vou fazer de mim depois do adeus Sem ter a luz nos olhos teus Pra iluminar o que é que eu vou fazer Pra iluminar o meu caminho E vou fazer da minha vida sem você O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurando Quando os meus olhos procurarem os seus Quando o corpo meu sentir a sua falta E vou dizer pro coração se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade nada a mais Diga o que é que eu vou fazer depois Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade nada a mais Diga o que é que eu vou fazer depois Diga pro meu coração Quando a gente terminou nosso caso de amor Eu pensei que estava livre Eu queria me dar bem Encontrando outro alguém Que me desse o que eu não te tem Eu saí pelo escudo Dando a cara contra o ombro Inventando mil paixões Eu brinquei de ser feliz Na verdade o que eu fiz Foi viver desilusões Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Muitas bocas e o jeiro Te confesso não gostei Pois não tinha o mesmo gosto Eu pintei mil aventuras Mas por dentro da mordura Eu só via o seu rosto Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Muitas bocas eu beijei Te confesso não gostei Pois não tinha o mesmo gosto Eu pintei mil aventuras Mas por dentro da mordura Eu só via o seu rosto Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Eu tô pedindo pra voltar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Sem procurar palavras pra dizer Ai, 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 ai Sem procurar palavras pra dizer Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor, me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor, me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Que eu nunca mais te procure Pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Os cartazes Os cartazes Os cartazes Os cartazes Ainda ontem rinos Os cartazes Os cartazes Os cartazes Tem toda Alô, 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 minha divina, pôr-lhe Alô, é, pôr-lá 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 Amém.